Uma oportunidade pra você, você que tá procurando uma caminhonete cabine dupla, tá procurando conservação É a famosa caminhonete de estrada de asfalto, olha só a conservação, uma S10 2013 Flex Com farol de milha, rodas de liga leve, ela já está equipada também com estribo lateral Isso aqui não vem não tá, isso aqui é um acessório que foi colocado, estribo Santo Antônio Vamos mostrar o interior dela pra galera ver, a conservação ó São seis lugares, é uma S10 2013 com apenas 50 mil quilômetros rodados Mostra o painel aí Felipão, tá bonita, tá bacana, é completa Ar, direção, vidro, trava, alarme, original Olha o pneu traseiro do carro, olha a conservação, pneu novo, já com rodas de liga leve também Felipão, vamos mostrar, pra galera ver que é conservada, que é bonita Vamos mostrar a parte de baixo dessa caminhonete ó Tá mais conservada que muito carro de passeio, é uma caminhonete super conservada Chega mais Felipão, vamos mostrar aqui pra galera ver a parte de baixo desse carro Olha só, olha o escapamento do carro Olha o estepe, estepe sem uso meu amigo Olha só a parte de baixo da caminhonete Super conservada, você que tá procurando uma picape diferenciada Pode vir aqui na Hernandes Automóveis, que eu tenho certeza que vai dar negócio Olha a caçamba da caminhonete ó, já com protetor de caçamba E você vê que é uma caminhonete que não carregava peso, que não é judiada É uma caminhonete conservada, de idade e por quanto? S10 2013 Flex, tá aqui na Hernandes Automóveis por R$ 74,990 Tá esperando o que? Vem pra cá, vem! Tchau! Tchau!